Branquinho, suculento e geladinho. Este é o bolo perfeito para qualquer ocasião. Bolo gelado de leite ninho é o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje e você vai se surpreender com a leveza e a suculência dessa receita. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreva, ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhuma novidade e já dê seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Lembrando que a receita completa também vai estar disponível aqui embaixo na descrição. Então para isso é só você clicar nessa seta aqui no cantinho do lado do título do vídeo. Bom, então eu vou começar aqui pela massa. Aqui na tigela eu vou colocar 3 ovos e são ovos grandes, tá? Se caso você estiver utilizando ovos pequenos, pode até colocar 4 unidades. Vou bater esses ovos com 200 gramas de açúcar ou uma xícara de chá de açúcar mais uma colher de sopa, tá? Xícara de chá sempre padrão, aquela de 240 ml com capacidade de 240. E vou colocar aqui também uma colherzinha de sobremesa de essência de baunilha. A essência é opcional. Agora eu vou bater esses ingredientes aqui na batedeira até formar um creme bem clarinho e volumoso. Depois de uns 10 minutinhos já formo o creme bem clarinho, volumoso. Agora eu coloco metade da farinha. Eu estou usando 2 xícaras de chá de farinha, tá? Sempre a xícara padrão de 240 ml. Vou dar uma leve misturada, aí eu já começo a alternar com o leite e o óleo. Vou usar 180 ml de leite, coloco só metade aqui, depois o restante eu coloco depois da segunda parte da farinha. E coloco também metade do óleo, estou usando 50 ml. Estou usando o óleo de soja, mas pode ser o de girassol também. A última parte da farinha. Do leite e do óleo. E por último eu acrescento 1 colher de chá de fermento em pó. Aqui eu já preparei a minha assadeira untada, passei um pouquinho de óleo no fundo e enfarinhei. Mas também pode ser margarina, manteiga derretida ou até mesmo spray desmoldante. Ou se você nem quiser untar, nem precisa, caso você não desenforme esse bolo. O tamanho dela é 19 x 29, porém aí se vocês quiserem já memorizar um número mais redondo para ficar mais fácil, tamanho 20 x 30 que é bem padrão. Ela é alta, ela tem 8,5 cm de altura, porém nem precisaria ser alta assim. É que neste tamanho eu só tenho a alta deste modelo, mas poderia até ser de 6 cm que já daria. Agora eu vou levar para o forno que já está pré-aquecido, 180 graus. Vai ficar ali aproximadamente 40 minutinhos ou até aqui fazendo o teste do palito e espetando no meio da massa. O palito saiu seco, massa já está pronta, é só tirar. Eu gosto de massas brancas sem aquela película dourada na parte de cima. Então para facilitar o meu trabalho e eu depois não ter que ficar tirando aquela casquinha, eu cubro a minha assadeira com papel alumínio. Mas é só uma preferência estética minha, se você não quiser, se você não se incomodar com aquela aparência mais douradinha, né? Inclusive tem muita gente que gosta, aí não tem problema, não precisa colocar o papel. Vai do jeito que está aqui mesmo, direto para o forno. Enquanto a massa do bolo assa, eu já vou preparar a calda e depois o recheio. Para a calda eu vou precisar de 400 ml de leite integral, meia caixinha de leite condensado, meia caixinha de creme de leite e 3 colheres de sopa cheia de leite em pó. Você pode misturar tudo na colher mesmo ou se você tiver o mixer, pode bater tudo no mixer que aí fica bem homogêneo, que é o que eu vou fazer. Calda pronta, ela fica um pouquinho mais grossinha do que o próprio leite puro, né? E não precisa levá-la ao fogo para ferver ou para cozinhar, porque não tem nenhum ingrediente cru. O leite não é de saquinho, né? Que precisa ferver, é o leite UHT de caixinha. Então do jeito que está aqui, eu já rego a massa do bolo. Aqui para o recheio, eu vou bater 200 gramas de margarina sem sal com uma caixinha de leite condensado. Agora eu bato esses ingredientes até formar uma mistura homogênea. Quanto mais cremosa a margarina estiver, ela não precisa estar derretida, tá? Mas quando ela está em temperatura ambiente, num ponto de pomada, esse processo é bem rapidinho porque ela fica homogênea rapidamente. Agora quando ela está gelada, vai ficar com pedacinhos e acaba demorando um pouco mais. A minha não está totalmente amolecida, ela está um pouquinho gelada. Então eu vou bater até eu conseguir desmanchar o máximo de gruminhos que eu conseguir. Se não desmanchar, não tem problema, porque depois acrescentando o leite em pó, ele ajuda a deixar tudo mais homogêneo. Agora eu acrescento duas xícaras e meia de leite em pó e uma caixinha de creme de leite. Vou dar uma leve misturada aqui antes de começar a bater para não voar muito o pozinho do leite em pó. E aí depois eu bato novamente na batedeira até ele ficar bem homogêneo. Este recheio pode ser feito com a margarina, como eu fiz, mas também pode ser utilizada a manteiga. E eu sempre recomendo que você use sem sal, tanto a margarina quanto a manteiga. A diferença é que feito com a margarina, o creme de ninho fica um pouco mais molinho, mais cremoso. Enquanto feito com a manteiga, ele acaba ficando um pouco mais estruturado, mais firme. Mas nas duas situações, usando margarina ou manteiga, a recomendação é sempre a mesma. Coma este recheio, o bolo já recheado ou só o recheio puro, sempre bem geladinho. Quando ele está quente ou em temperatura ambiente, o sabor da margarina ou da manteiga acaba sobressaindo. E quando ele está bem geladinho, o que sobressai é sempre o sabor do leite em pó. Creme pronto e agora é só rechear o bolo. Bolo pronto e aqui no meu forno ele ficou por 40 minutinhos. Agora eu vou esperar essa massa esfriar, para depois começar a rechear, a molhar ela, né? Fazer a montagem do meu bolo. Tem dois tipos de montagem que você pode fazer. Do jeito que ela está aqui, a massa não precisa desenformar, só rega ela e joga o recheio e cobertura, né? Que dá na mesma, só na parte de cima. Ou se você quiser também, tira a massa da assadeira, corta ela ao meio, recheia e coloca a cobertura. Que na verdade é o mesmo produto, né? O mesmo recheio, o mesmo creme de ninho que eu acabei de fazer. Ele serve tanto para a cobertura, quanto para o recheio. Já desenformei minha massa, passei a faca levemente nas laterais e no fundo, para tirar aquele excesso de casquinha dourada. E agora eu vou cortar a massa ao meio. Eu passo primeiro a faca na lateral, só fazendo uma marcação. Depois eu vou girando ela cada vez mais, indo com a faca até o centro. Aqui na mesma assadeira onde eu assei a massa, eu forro ele com uma folha plástica, que na verdade é um saquinho próprio para alimento, que eu abri embaixo e na lateral. E eu juntei dois deles para dar o tamanho da assadeira. Coloco uma placa da massa. Coloco metade da calda. Agora eu coloco quase toda a quantidade do recheio de ninho. Reservo só uma pequena quantidade que eu vou utilizar na cobertura, na decoração. E coloco a última parte de massa. Fecho a assadeira aqui com um plástico e levo para a geladeira por pelo menos 8 horas ou de um dia para o outro. O restante do creme de ninho que eu reservei para a cobertura também vai para a geladeira. E agora no dia seguinte o bolo já está bem gelado e eu vou desenformá-lo num tabuleiro para começar a cortar. Aquele pouquinho de creme de ninho que eu reservei para a cobertura, eu deixei ele uns minutinhos fora da geladeira e coloquei umas duas colheres de sopa de creme de leite e mexi bem para ele ficar mais cremoso e dar um caimento legal aqui na lateral do bolo. Agora aqui na finalização eu vou polvilhar um pouquinho do leite em pó e já pode servir. E agora aqui no dia seguinte o bolo já está bem gelado e já pode ser até o bolo. E aí 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 Você pode cortar esse bolo em fatias menores ou em pedaços maiores, como esses quadrados que eu cortei. E se você quiser, também dá pra embrulhar num papel alumínio que fica ainda mais gostoso e geladinho no dia seguinte. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com aquela pessoa que você sabe que ama sobremesas com leite ninho. Aqui na tela eu separei mais algumas receitas de bolo gelado que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre às 20h com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!